O que valeu foi haver uma estrela sempre Eu acho que ela iluminou tudo muito bem É uma grande estrela É realmente uma grande estrela Que se vê muito bem, mas se tu não vês E está mesmo à tua frente Uma história muito bem escondida Uma história muito bem escondida Aqui Onde? Conta-vos, conte Olha bem para aquela estrela grande Ela brilha tanto que não somos capazes De ver o brilho maravilhoso Outras estrelinhas pequenas Estão mesmo junto dela E essas tendem a ter uma história É assim, meus queridos Vá que escutem Obrigada 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 Agora aqui teve várias estrelas Algumas puxou o brilho ao prateado E algumas outras Pensei aos passinhos de dança A história vai começar Era uma vez O dia que estava quase a chegar ao fundo Era uma noite Uma noite que ainda não tinha chegado ao próximo Era uma vez Uma família de estrelas Que estava a preparar Para transformar o céu escudo Num boníssimo céu É só ficar com 15 mil aos 61 anos Minhas filhas Portem-se bem Não se esqueçam Que são as minhas turmas Muito bem de casa Já falta um pouco tempo Para aparecer Assim que lá No alto céu Vai, vai, vai Mãe, pai Ainda falta um bocadinho Para anoitecer Não é muito bem dançar Mãe, pai Amém. 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 Amém.